General Veículos, aqui você faz bom negócio, Ademir tá comigo e agora a gente vai mostrar pra vocês muita promoção. Dá uma olhada nessa Saveiro Cross 1112, 1.6 completa, entrada de 5 mil e parcelas de? 48 de 993,87. Dá uma olhada nesse Fiesta Hatch 1314, 1.6, 1.300 de entrada e 48 de? 48 de 930. Dá uma olhada também nesse Palio Fire 78 1.0 Flex, ele ter vidro e trava, 4 mil de entrada? 48 de 450. E agora esse CNL 1.4 1313, 4 mil e 400 de entrada? 48 de 846,98. Passa aqui, aqui. Almirante Barroso 21. Telefone. 3622-3008. Tem também generalveículosmultimacas.com.br, corre pra cá.